Diocese de Sete Lagoas, em Minas Gerais, foi criada em 16 de julho de 1955. A diocese, que hoje faz 63 anos, tem atualmente como bispo Dom Aloísio Vitral. Criada em 17 de julho de 1991, Cachoeira do Sul completa amanhã 27 anos de diocese, estando vacante desde janeiro com a morte de Dom Remídio Bom. Santo André celebra 64 anos nesta quarta-feira. Criada em 18 de julho de 1954, o bispo diocesano é Dom Pedro Cipollini, desde 2015. Prelasia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, foi criada em 19 de julho de 1573, há 443 anos. Em novembro de 1676, portanto, há 103 anos depois da prelazia, foi criada a diocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Em abril de 1892, passou a condição de arquidiocese. Diocese de Votuporanga, dia 20 de julho, completa dois anos de criação. Dom Moacir de Freitas, foi nomeado primeiro bispo de Votuporanga, assumindo a diocese em 22 de outubro de 2016. Diocese de Feira de Santana, na Bahia, foi criada em 21 de julho de 1962. Neste sábado, faz 56 anos. Com Dom Itamar Vian, em janeiro de 2002, foi elevada a arquidiocese. Em novembro de 2015, Dom Zanoni Castro, foi nomeado para arcebispo, com a renúncia por idade de Dom Itamar Vian, em Feira de Santana. Diocese de Uberlândia, foi criada em 25 de julho de 1961. Dom Paulo Francisco Machado, é o bispo diocesano desde janeiro de 2008. Rosana Carvalho, para Rede Vida.